Acesse, leia, assista e opine. Essa é a nova bandeira da revista Isto É. Com a assinatura plural e independente, a publicação da Editora 3 reforça os seus princípios editoriais em uma nova campanha nos principais meios de comunicação do país. Essa campanha surgiu a partir de um briefing que era consolidar e levar para o público a reunião de colunistas de ponta que ela conseguiu reunir ao longo desses últimos dois anos e reafirmar seus valores editoriais fundamentais. Como foi o trabalho com os colunistas? Foi ótimo. Todos super experientes, conhecidos, talentosos. Como que a música, a Zaquete, está relacionada com essa transmissão dessa mensagem? Bom, a música, eu acho que ela praticamente fala por si, né? Que é uma manifestação de direito à opinião e de manter a sua opinião. O resultado de todo esse trabalho você confere aqui no site da Isto É e a partir deste sábado, dia 14, nos maiores jornais e emissoras de rádio e televisão. E a partir deste sábado, dia 14, nos maiores jornais e nos maiores jornais e nos maiores jornais e nos maiores jornais. E a partir deste sábado, dia 14, nos maiores jornais e nos maiores jornais e nos maiores jornais e nos maiores jornais e nos maiores jornais.